E me pergunta, e me pergunta, e me pergunta dos professor Foi o LGP, dançarino pesadão com G3 do tambor E o estilo vai matar o PQD Eu tô aqui na favela, os cria é de guerra Se o Dete te embrotar de novo ele vai se fuder Eu tô aqui na favela, os cria é de guerra Se o Dete te embrotar de novo ele vai se fuder É a tropa do mano estilo, tropa do mano dançarino Eu tô aqui na favela, os cria é de guerra Se o Dete te embrotar de novo ele vai se fuder É a tropa do mano estilo, tropa do mano dançarino É a tropa do mano estilo, se o PQD brota na fita é fudido É a tropa do mano estilo, tropa do mano dançarino É a tropa do mano estilo, se o PQD brota na fita é fudido É a tropa do mano estilo, se o PQD brota na fita é fudido É a tropa do Mano Estilo, tropa do Mano Dançarino É a tropa do Mano Estilo, se o P.E.G.I.D. botar Se tem que me perguntar dos profissões Foi o L.G. É a dançarino, pesadão, com gente de tampão E o estilo vai matar o P.E.G.I.D. Eu tô aqui na favela, que espreia é de guerra Se o G.E.G.I.D. botar de novo, ele vai escapar É a tropa do Mano Estilo, tropa do Mano Dançarino É a tropa do Mano Estilo, se o P.E.G.I.D. botar Eu tô aqui na favela que era foi o L.G.I.D. É a tropa do Mano Estilo, tropa do Mano Dançarino É a tropa do Mano Estilo, se o P.E.G.I.D. do Mano P.E.G.I.D. Eu tô aqui na favela, que foi o L.G.I.D. Tchau, tchau